Oi amor, ó a gente fazendo caminhada. Gente, a Dilacração está aqui na orla, aqui, quando você vem aqui na orla, você pode já vir aqui tomar uma cerveja extremamente gelada, no boteco do Bolinha, tá aqui ó, aqui é lotado, viu gente, todos os dias, e ali é o quiosque da Tânia, tá bom? Aqui tem um churzaço ao vivo, é babado, o povo tudo bebe cerveja aqui, sai daqui tudo trilouco, né meu amor? De ressaca, boca amarga, que é babado. E aqui também as pessoas já fazem uma caminhada pra perder uns quilinhos, né, que é bom, caminhada é saúde, tá? Mano, eu já quero mandar um beijo pra todo mundo que esteve lá na festa sábado, no Capricho, quero agradecer o Edmilson Produções, a tua esposa, a todo mundo, a todos os convidados que encontrou Xandinho Lacração lá, que eu vou contar, é o babado, é agora, daqui a pouco, já mete o dedo no canal, deixa os comentários, tá bom? Já docei, quero, eu quero mandar um beijo para as pessoas que moram lá no povoado da Xamprona, um beijo, conheci uma moça, falou onde que morava, falou que quando tiver festa lá, quer que Xandinho Lacração fica lá na casa dela, né, babadeira, porque o povo gosta de mim, né, a gente faz a caminhada top, adoro. É, um beijo pra todo mundo também do Pestana, tinha pessoas dos Morrinho, Catu, é, Amarra-Couro de cima, Amarra-Couro de baixo, é, quem mais, é, Mendonça, é, Ilha do Paulista, um beijo, babado, manha, as meninas do BNH, novos, boy, todo mundo, tinha muita gente chique, chique, babadeira, tá, um beijo, muito obrigado pelo carinho, que foi babado, foi diversão, e eu vou contar os detalhes, o que aconteceu na festa lá do Capricho, ó, os boyzinhos, gente, eu falei que ia gravar eles caminhando, ó, lá, correndo, ó, eita, adoro, mano, mano, vamos lá para o vídeo, é, um beijo pra Raíris do Paulista, todos os meus primos dos Paulistas, gente, bom dia, senhor, aconteceu o seguinte, cheguei lá no, a noite, quero agradecer o Marcelo que me levou de carro, naquele poeirão todo, mana, cheguei lá só lama, só barro, porque a estrada é barro, eu fui em cima do carro, cheguei lá, me apresentei pra mulher do Edmilson, né, tal, é, conheci ele, que eu não conheci o Edmilson, e tava lá, Zequinha do Acordeon, tava, Mauri, era, era Maurício, Rick Moreno, menina, tava lá, babadeira, que o bicho canta, e aí, mana, então, assim, muito calor, muita mulher bonita, muitos boyzinhos, vi todos os meus primos, um beijo, primos, quero agradecer o neguinho, né, me deu lá um litrinho, que eu não bebia, né, mas eu bebi, porque tava muito calor, e aí, eu comecei, então, né, dançar, mana, encontrei o Gordo do Marracouro, a tua esposa, beijo, e aí, mana, comecei, então, dançar com todo mundo, que eu, mana, quando eu vou pra uma festa, eu vou pra dançar, eu não vou pra namorar, eu não vou, não, eu vou pra curtir a festa, né, e conversar, da atenção com todo mundo, era tanto celular me gravando, né, quero agradecer a minha costureira Cristiana, Cristina, lá do Guaxini, que fez um short pra mim, top, cheguei na festa, as meninas tudo assim, chantinho, eu tenho um short desse, bicha, falei, pronto, ainda bem que ninguém foi, ai, ai, mas eu estava lá, curtindo, gente, então, eu dei atenção pra muita gente, porque eu sou uma pessoa muito humilde, dancei com as mulheres, menina, tinha uma senhora lá, bicha, a mulher dança, que eu não tava mais aguentando, o Rick Moreno lá cantando, a mulher dança, gente, a mulher dança, mana, o suor pingava, tá, mano, e aí o gordo, o esposo da, dela, falou assim pra mim, que ela tava vendendo lá o churrasco, ela falou, Xandinho, dança com o meu esposo, porque o meu esposo não tem preconceito com você que é gay, mana, dancei com o gordo, e gordo me segurou, e gordo me apertava, e gordo, foi um sábado maravilhoso, e aí, gente, eu encontrei um rapaz lá, que ele estava, desde manhã cedo que teve o jogo, parabéns o campeão lá aqui do jogo de futebol, que foi o Maracoro, não foi? E aí, mana, ele tava tão bêbado, e aí eu cheguei nele, ele falou assim, Xandinho, eu tô aqui travado, eu queria me ir embora, então, como eu me preocupei com ele, gente, aí eu fui lá, né, tal, abracei os rapazes, né, tal, e ele falou que ia ir embora, eu falei, chama o rapaz do caminhão, do carro que te trouxe, né, e aí eu falei até pros rapazes que estavam lá bebendo, e eu falei assim, ah, ele tá tão ruim, né, chama alguém pra levar ele embora, porque, né, gente, na situação que tá, né, desde manhã bebendo, e aí, mana, eu dançando, 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 aí quando eu voltei pra me ver se o rapaz tava lá no carro ainda, já tinha ido embora, então, boizinhos, beba com moderação. Mana, e aconteceu um fato lá, que o rapaz tava, assim, com preconceito comigo na festa, eu não sei o porquê, porque, assim, eu não fiz nada, eu não faço nada, simplesmente, eu danço com todo mundo, simplesmente, eu curto a festa, né, e aí eu peguei e falei pras pessoas, né, aí tem um rapaz ali com preconceito comigo, né, babadeira, mas também eu nem me importei, né, eu fui lá e fiquei lá na minha. Bicha, é no ponto que eu vou chegar agora, nos povoado, esses meninos novos, eu tava lá, sentada, né, e aí, chegou dois, tinha dois meninos, que eu não vou falar do povoado onde ele tava, chegou e falou, e aí, Xandinho, arruma cinquenta reais. Ai, diacho, arruma cinquenta reais pra nós ficar, eu falei, é o quê? Eu falei, tá vendo aquelas meninas? Ela vai lá e pede cinquenta reais pra ela, pra vocês ficarem com ela. Mano, é antiético, meu. Esses meninos novos, vai tudo pra roça liso, e vem pedir dinheiro pra mim, pras bichas, eles pedem dinheiro, bicha. Agora ele quer ficar com as bichas? Até na roça, mano, tem isso. É vinte reais, é cinquenta reais, porque eles vão liso, e aí eles querem comprar bebida. Aí eu falei, ô, meu amor, eu mesminho não pago nada, agora tem bicha que paga, né, pra ficar com os porres. Eu mesmo, eu não, eu não pago, gente, eu não pago. Por quê? Vai fazer um serviço lá, fazer, você tá me entendendo babado? Vai te usar, e depois ainda vai sair falando. Eu mesminha não, meu amor. Eu não sou garota de programa pra ficar pagando. Tá? Então quando eu for nessas festas, o mínimo que eu peço é respeito. Tá bom? Porque eu não dou em cima de ninguém, não. Eu abraço, claro que eu abraço, vou tirar uma casquinha, né, bicho que eu sou besta. Belíssima. Beijei as meninas no rosto, entendeu? Isso daí faz parte do show. Agora tinha mão bobas lá, viu, gente? Quando eu passava, vou desculpar lá, arrasar o que eu peço. Quando eu passava, tinha uns que pegava lá em mim e eu não ligava. Porque, assim, se você dá ousadia, é pior ainda, né? E como é festa, tá tudo bêbado, trilouco lá, né? E eu falei assim, eu não vou falar nada, né? Eu vou ficar aqui. É admiração de fã. E o segurança tá vindo atrás de mim, ó. Olha, fazendo segurança pra mim, adoro. Então, eu quero falar pra todos vocês, gente, foi maravilhoso. A festa não saiu briga, foi muito bem organizado pelo Edmilson Produções. Muito obrigado, Edmilson, por tudo que você fez por mim lá. Eu quero agradecer a todos os rapazes que estavam lá distribuindo as bebidas. Foi muita curtição, foi muita lacração. Aí eu encontrei o meu primo. Ele pegou e falou assim, vamos embora, que já é quatro horas. Falei, vamos, cadê a canoa? Tá bem ali. Peguei minha mochila lá da casa da moça, onde eu tomei banho. Amiga, obrigado. Onde eu tomei banho, me produzi toda. Encontrei minhas primas lá do saquinho. E nós fomos curtir a festa, tá bom? Então, assim, peguei, cheguei na minha casa seis horas, tomei um banho e fui dormir pra descansar, pra me trabalhar na segunda. Então, é assim minha vida, gente. Vida de famoso é assim. Eu vou no sábado, de manhã cedo eu pego o retorno pra minha casa, pra descansar no domingo. E depois é babado e vida que serve. Porque eu trabalho, né? Fora das redes sociais, tá? E foi maravilhoso. Tirando isso, de pedir dinheiro, de preconceito, né? Em pleno século XXI, ainda com essas palhaçadas, né, mana? Mas faz parte, que nem sempre eu falo, a língua paga um dia, né? O que você faz aqui, você vai colher, tá? Então, fica essa dica pra você. Então, quando você estiver na festa, respeita as pessoas, porque nem todo mundo é igual, tá? E é isso. Foi maravilhoso. Olha o ventinho. Eita, o cabelo tá crescendo. Um beijo. Até o próximo vídeo, com o chantinho lacração, tá, amores? Adoro.